Fala galera, belezinha? O que você sabe sobre Baltimore nos Estados Unidos? Com exceção da música de Harry Spray? Nada. Pois é, eu fui visitar a minha irmã nos Estados Unidos, ela mora em Baltimore, e eu resolvi mostrar o centro de Baltimore pra vocês. Tá curioso? Chega mais! A gente tá conhecendo aqui o centro de Baltimore, a galera fazendo copia, a criançada se divertindo, tá aqui a Rádio Rocafé, Barnes & Noble. Tem um aquário também, um aquário famosíssimo, um dos maiores aqui dos Estados Unidos, que tá ali, é o National Aquarium, tá ali, confessar, odeio esse negócio de aquário, zoológico, odeio o bicho preso. E aqui atrás nós temos um submarino que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, olha só que sensacional, um submarino gigante, né, que hoje funciona como um museu aqui em Baltimore. Infelizmente, né, tá fechado, infelizmente a gente não pode entrar no museu, e que louco, né, pensar que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, e fica aqui, ancorado em Baltimore. Aqui também as pessoas podem alugar pedalinho, pedalinho em forma de dragão, sabe lá por quê? Pra dar um passeio aqui pelo centro de Baltimore. Nesse local também acontece o Réveillon aqui da cidade, muito concorrido e muito frio também. Estamos aqui em frente ao World Trade Center de Baltimore. E aqui na frente a gente encontra uma peça do World Trade Center de Nova York. Esse aqui é um monumento ao World Trade Center de Nova York. Inclusive, a gente encontra uma timeline aqui exatamente mostrando o horário e o que aconteceu nesse dia do 11 de setembro. A torre caiu, acalá, às 10h28 a.m., a torre norte caiu. Às 10h15 a.m. caiu o avião no Pentágono, o avião bateu na torre. Tudo isso nessa obra incrível que tem frente ao World Trade Center de Baltimore. Gente, agora eu vou dar uma paradinha pra comer um cheesecake na Cheesecake Factory, que eu adoro. É um cheesecake aí? Doce, doce, doce. A vida é um doce, vida é meu. Eu tô aqui no Harbor Place, um shopping no centro de Baltimore. Não é dito nada, de repente, olha só o que eu encontro. Eu ganhei um doce. Maravilhoso, né? O pessoal contratar com artista pra trabalhar aqui na loja de crepe. Eu estive aqui e tava cantando o tema do Rei Leão. Aliás, toda turma tava cantando a música do Rei Leão. Como você percebe, vê que a alegria contagia, chama clientes. Impressionante o talento dessa galera que trabalha aqui, né? Creperia, vai comer um crepe, aproveita e leva um showzinho de graça. Muito bom, né? Gente, eu adorei o nosso amigo cantor. Impressionante, né? De longe já escutava ele cantando a música do Rei Leão. Fui me aproximando, aproximando e tava lá uma multidão na loja. Parabéns, meu amigo, que todas as lojas possam contratar mais artistas, mais talentos também, não é verdade? Até porque a gente precisa disso. Gente, pra curtir mais vídeos nos Estados Unidos, é só você clicar aqui. E passando o mouse aqui, ó, em cima da minha fotinho, você se inscreve no canal. Vai aparecer o botão vermelho, vai lá com calma, né? Passou o mouse, o botãozinho vermelho, inscrever-se. Pum, clica nele. Aí você se inscreve no canal, fácil, simples assim. Olha, galera, beijo grande pra vocês. Até a próxima e tchau!